Eu jogo aqui o Crestinho. Liguem os motores para uma produção da Activision. Aperte os eusitos para outra criação da P-Nox. Hoje é brabo. É difícil o jogo, tá? O blocão para a reaventura. Tem nenhuma opção. Não tem nenhuma opção. Não cheio. Tudo ok. Não tem nenhuma opção. Não tem nenhuma opção. Não tem nenhuma opção. Tchau, tchau. 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 Boas vindas à área de aventura. Você pode dirigir por essa área para... Eu já joguei, tá ligado? Pô mano, o ar você acelerar é muito bom. Olha a configuração, coisa horrível. Pula. Eu até deixaria aqui mesmo. Até aqui, ó. Aqui tem que correr, mano. Tá ligado? É. Muito ruim, a configuração muito ruim mesmo. Que maluco. Que maluco. Olha isso aí. Tá tremendo pra gravar o canal. Tchau, tchau. Boa. Cargir. E a rapaz é uaca Não tem como Vamos avaliar Pronto Se inscreva no canal O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus parabéns. Você ganhou o troféu. Utilize a derrapagem através do botão correspondente. Enquanto, realize uma curva para fazê-la rapidamente. Meus parabéns Você ganhou seu primeiro item de personalização Altere e personalize seu personal Para acessar esta pista, você deve coletar o número necessário de troféus e ativar a plataforma Corra em outras pistas disponíveis e chegue em princípio Corra em outras pistas Para abrir esta porta, chegue em primeiro nas quatro corridas desta área Peguei ele todo É ruim de enviar com essa... Tchau 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 Tchau, tchau. E já foi. 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 E já foi.